Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estou aí no processo de destruir, junto com vocês, o Enem 2019, prova amarela, questão 137, que diz o seguinte. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões iguais em formato e tamanho numerados de 1 a 12. Dois 12 vagões, quatro são vermelhos, três azuis, três verdes e dois amarelos. O trem é montado utilizando locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo as suas numerações, conforme ilustra a figura, fazendo esse lindo brinquedo aí que Sheldon Cooper não iria resistir. De acordo com as possíveis variações nas colorações de vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa pelo número de combinações, é dada por. Caramba, expressa pelo número de combinações? Gente, eu faria essa questão de uma maneira totalmente diferente. Não faria pensando em combinações. O que me levou a fazer uma aula diferente com vocês hoje, que é o seguinte. Você prepara a aula e vê como é que é. Aplica a fórmula e a vida segue. Tira a possibilidade do aluno pensar nos processos mentais para matar a questão. Então, eu quero mostrar para vocês o que eu pensei, como é que eu mataria essa questão e como é que a gente foi construindo isso aí, beleza? Então, se por um acaso a questão está aí e eu tivesse que achar um número, eu pensaria em termos de permutação. Porque você tem 12 aqui, então permutação, se fossem 12 cores diferentes, 12 fatorial, acabava a questão. Só que com repetição, o que for repetido, A vezes você divide por A fatorial, B vezes por B fatorial e assim por diante. Então, essa questão em particular ficaria 12 fatorial dividido por 4 vermelhos, então 4 fatorial, dividido pelo azul aí, 3 fatorial. Tem 3 vezes também, 3 fatorial e amarelo, 2 fatorial. Então, quero chegar a um número. Então, 12 fatorial é 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Caramba, faltou espaço? Não tem problema, porque eu posso dividir 12 fatorial por 4 fatorial, que é justamente isso aí, o 4, 3, 2, 1, né? Parece até a tropa correndo, cantando, né? Você já corta em cima e embaixo e já fica com isso aí. Então, vai sobrar 3 fatorial, que é 3, vezes 2, vezes 1, não precisa colocar. O outro 3 fatorial, 3, vezes 2, vezes 1, que não precisa colocar. E 2 fatorial, 2, vezes 1 e 1, não precisa colocar. Faz essa conta aí o que der Deus, né? O que der Deus, né? 6 vezes 2, 12, 1, 12 vai embora e o 6 vai embora aqui, ó. Então, fica 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, opa, pulo 6, vezes 5 e você tem o resultado, tá? Bem, com a calculadora na mão, você acharia 2, 7, 7, 2, 0, 0. Aí você fala que assim, não tem calculadora na hora da prova. Pô, a conta que você poderia fazer, 80 vezes 630, tá? Não é 80, não. Pelo amor de Deus, né? 8 vezes 5, 40. 40 vezes 630. E multiplicar por 11 é molinho aí, isso já tem aula aqui no canal, tá? Então, você chega a esse resultado aí. Beleza, pessoal? Só que, isso não responde a pergunta, se quer que você pense em termos de combinação. Aí eu tive que reformular todo o meu pensamento e pensar da seguinte forma. Pô, se eu vou combinar, vou combinar uma coisa de cada vez. Então, vou combinar as vermelhas aqui, eu tenho 12 vagões. Ele tá usando aquela anotação embaixo, deixa eu ver. Já vi gente botando a anotação embaixo e em cima, né? O número maior embaixo. Vou combinar esses 12 vagões aí, 4 em 4. Só que eu gastei 4 vagões, né? 4 já foram, então sobraram 8 pra pintar 3 azuis. Então, combina os seus 8, 3 a 3. Pela mesma lógica, na hora de fazer os verdes, sobraram 5. Combina 5, 3 a 3. E, finalmente, combina 2, 2 a 2. Legal? Aí você pode perguntar, você vai somar ou vai multiplicar? Você não quer uma coisa e outra? Se não fosse probabilidade você não ia usar o princípio multiplicativo? Você quer uma coisa e outra? Não é carrinho vermelho ou carrinho azul? É carrinho vermelho e carrinho azul? Não, multiplica a guerra toda, sem grande drama. E multiplica essas combinações aí pra achar a resposta. E tá aí a resposta esperada. Que é esse produto aí, que está na letra E de Euler. Legal? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas só que a gente chegou a uma incoerência aqui, né? Um resultado é esse número enorme aí. Outro resultado são essas combinações. Que, caramba, é a mesma coisa? Vamos dar uma olhada, né? Então, vamos dar uma olhada na fórmula da combinação. Primeiro, quando é que você vai usar isso? Quando a ordem não importa. Eu já devia ter dito isso, né? Se a ordem importasse, seria um arranjo. Legal? E quanto é que é a combinação de 12, 4 em 4? 12 fatorial, 4 fatorial. E um número aí fatorial, que é o quê? 12 menos 4, 8 fatorial. Quem é 8 em 3 fatorial? 8 fatorial, dividido por 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. E como é que fica 5, 3 em 3? 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, 3, 5 menos 3, 2 fatorial. Pode perceber que a soma aqui, 8 e 4 dá 12, 3 e 5 dá 8, 3 e 2 dá 5. Legal? Bem, 2 fatorial, aqui, dividido por 2 fatorial, dividido por 0 fatorial. Aí você fala assim, Rema, eu não posso dividir por 0. É, mas aqui não é 0, né? O 0 é assustado, 0 fatorial é 1. Então, vamos começar cortando ele. Ele não brinca porque isso aí é igual a 1. Tem mais coisa pra cortar, ó? 2 fatorial com 2 fatorial aqui, adeus. Legal? Que dá pra cortar também é o 5 fatorial, que eu tenho ele aqui e aqui. E, finalmente, o 8 fatorial, que eu tô cortando aqui e aqui. Então, tua resposta em cima só sobrou o 12 fatorial. E embaixo ficou 4, vezes 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Que, se você olhar, bate igualzinho e, a partir daí, as contas são iguais. Tranquilo e calma agora? Agora, agora sim eu vou poder falar com vocês. Não se fala mais nisso. E chegamos à letra E de Euler. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Me exigiu um pouquinho de tempo e um pouquinho de atenção pra matar essa questão. E fica com os recados finais, né? Aula todo santo dia, deixa o like, PDF no Drive, né? E o Drive tá na descrição do canal, com material gratuito pra vocês. E a minha despedida com aquele enorme abraço pra todos.